Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! A Marcele já dispara a rir. Também, né? Tem tempo de ir embora, não? Esse é o jogo que vocês mais gostam. Ó, se a gente tem três cervejas, o que vocês acham que é? Ah... Eu Nunca com Gabi Lenzi e Marcele Bittar. Que medo dessa brincadeira. Pode ficar. Pode ficar? Obrigada, obrigada. Gabi. Berveja, não! Matheus e... Mörsely. Mörsely para os íntimos. Mörsely para os íntimos. Estão preparadas? Não, eu quero ir embora. Eu não quero brincar disso. Tô preparada? Ele me obrigou a vir aqui gravar isso. Quase! Eu tô bem quietinha aqui, louca pra sair pela porta! Eu nunca... Ai, meu Deus, que medo! Ai, meu Deus, não é eu, né? Eu nunca usei a mesma roupa íntima, calcinha ou cueca, dois dias seguidos. Eita, Javã! Lavou no banho, usou no outro dia já. Como? Lavar no banho. Eu lavo no banho. E daí usou no dia seguinte, Zé. Não, sem lavar. Não, né? Eu já. Ah, eu não. Então eu não bebo? Eu não, eu lavei. Eu usei ela limpa, não suja. Não, eu nunca. Eu nunca usei duas vezes seguintes. Mas você não virou a cueca ao contrário. Não, eu nunca usei, eu já usei. Então você tem que beber. Eu nunca usei. É você que bebe, só. Eu nunca usei. Ai, eu já era. Ai, que louco, gente! Que porquinho! Ah, então é direito, né, Porquise? Que delícia. Que porquinho. Ah! Hum, gostosa. Eu nunca ganhei uma coisa de presente e dei pra outra pessoa de presente. Chama reciclar presentes. Eu nunca beijei uma menina. Eu nunca. Eu nunca também. Hahaha! Eu já. Hahaha! Gente... Eu nunca... Nanorei uma menina. Hahaha! Hahaha! Eu não. Hahaha! Hahahaha! Ele já namorou duas? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu namorei duas meninas. Ah, só brincando. Juro? Gente! Aham. Passada. Safadinho. Uepa! Eu nunca beijei duas pessoas no mesmo dia. No mesmo dia, em 24 horas? É. Na mesma noite, não. Mentira. Ninguém de 4 horas sentiu. Eu não vou explicar. Maravilhosa! Eu nunca tive um amor platônico. Nossa, claro. Justin Bieber. Mentira! Eu tinha um bom jovem. Mentira! Eu resol... Eu resol... Eu resol... Eu resol... Um desvirou platônico. Não é? Não é? Nossa, que chique ela, né? Muito chique. Mais um bebê. Quem será esse amor... Ah... Acho que eu só sei. Não, conta pra gente! Que chata! Conta! Qual que é a próxima pergunta? Ah... Eu nunca disse eu te amo mentindo. Sem estar amando. Ai... Eu nunca disse eu te amo mentindo. Sem estar amando. Não. É muito difícil eu falar eu te amo. Ai, posso falar eu já. Tive pressão. Você falou pra mim eu te amo. Pressionando. Não, pra você não. Ai, que coisa chata pressionar. É. Não, eu não. Eu vou beber. Eu te amo. Bebe tudo. Afoga as mãos. Eu nunca tive um remember com o ex. Ai, gente. Pode beber a garrafa inteira. Você teve, gente? Ai... Marcelo, pode beber mais. Vai beber a garrafa inteira, Matheus. Marcelo, olha lá. Pode beber mais. É espuma. Ah, tá. Mentira. Eu nunca mandei nudes. Nossa, vários nudes. Você nunca? Não. Nudes, nudes, não. Bazinga. Não. Gente, até... Eu morro de medo até pra namorada. De jeito nenhum. Ah, você tá brincando? Eu choro com você. Ah, eu já saí pelada em... É, eu ainda não. Revista mesmo? Então se vazar não vai ser a mesma diferença. É, aí tudo bem. Eu morro de medo. Eu nunca... Que? Essa vai ser ruim. Tô sentindo. Eu nunca fiquei com ninguém no trabalho. Não, não. Não, não. Acho que não. Quê? Acho que não. Eu não. Não? Não. É só a gente que faz essas coisas. E se arrepende depois. Eu não arrependi, não. Você arrependeu? Não, entendi. Opa! Que bravo! Revelações. A Marcela é maravilhosa! Eu nunca... Fiz amor na rua. Muito bem. Safadinho! Você nunca fez? Na rua? Por completo, não. Não! Como é que é incompleto? Ah, né? Não, assim, tipo os beijinhos, mas... Mas o quê? Mais bonzinhas. É. Ai, que danada! Vai, pra encerrar eu preciso de um eu nunca de cada uma de vocês. Fala aí um eu nunca. Ai, meu Deus. Pergunta pra lá primeiro, não sei. Fala um eu nunca, Márceli. Eu nunca usei meia no tênis pra parecer mais alto. Eu explico, pode tirar foto. Vocês metem um metro e oitenta e pouco? Gente, ele enchia o tênis de meia. Tipo saltinho de meia, pra ficar mais alto. Fala! Atendi o telefone... Fazendo cocô. Ai, que horror! Ai, óbvio que já. Vocês não? Eu não faço cocô. Você não faz cocô? Vai, eu já. Eu também, lógico. Você não? Pode deixar falar comigo, fazendo cocô? Eu não. Número 2 já, sim. O Matheus me liga com o diarreia. Não. O Matheus é péssimo mesmo. Ele liga com o diarreia. Ele liga com o diarreia. Pode ver bem o que você falou comigo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau. Basta o meu. Não, era só pra mim e pra ela. Você já fez o negócio inteiro. Fica no seu. Um beijo. Tchau. Assina o canal! Se inscreve no meu também.